Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de AutoCAD 2016 e o tópico para a lição de hoje vai ser importar e exportar dados de tabelas de e para o AutoCAD. Isto porque os dados deste tipo que são encontrados em tabelas são frequentemente partilhados com outros que podem não ser utilizadores de AutoCAD e por esta razão muito provavelmente terão de ser capazes de compartilhar estes dados das tabelas que vocês têm nos vossos desenhos com outras aplicações, muito provavelmente folhas de cálculo de maneira a serem vistos e editados por outros utilizadores. Assim, necessitamos então de, primeiro que tudo, importar dados para o AutoCAD. Primeiro exemplo, eu já abri aqui um fecheiro Excel, uma folha em branco onde vou aqui criar alguns dados, independentemente daquilo que seja, por exemplo e para importar para o AutoCAD simplesmente tenho que selecionar aqui algumas células que sejam só as que têm dados ou até um pouco mais, fazer CTRL-C e voltar ao meu AutoCAD fazendo simplesmente CTRL-V, clicando um ponto para inserir os dados e agora posso ou não dar uma formatação deste objeto OLED em relação às alturas, ao tipo de fonte eu vou fazer isto aqui um bocadinho maior e cá estão os dados que eu acabei de importar, muito simples. Agora vou fazer ao contrário, que é exportar os dados de uma tabela do AutoCAD para uma folha de Excel. Portanto, para tal, vou criar aqui uma tabela, sem estar-me preocupado aqui com estas definições e vou colocar aqui alguns dados também, mais ou menos sem grande preocupação também letras e números, para ser um bocadinho mais composto e basicamente agora para fazer a exportação dos dados do meu AutoCAD para o Excel vou chamar um comando que se chama TableExport vou selecionar a minha tabela e vou dar um nome ao meu fecheiro que tem como característica principal o facto de ser um fecheiro com o formato CSV é um formato que é reconhecido pela, eu diria, pela grande maioria das folhas de cálculos que existem no mercado, incluindo o Excel e em que a única grande desvantagem é que esta formatação não retém este cheiro não retém a formatação da tabela do AutoCAD portanto, é o único defeito portanto, eu vou-lhe dar um nome podia chamar outra coisa qualquer mas vou deixar o nome por defeito Save e vou agora ao meu Excel vou apagar estes dados que estão aqui e vou abrir o fecheiro que acabei de Table1 cá estão os meus dados sem mais confusão por último, agora que fizemos a importação e exportação dos dados de e para o AutoCAD existe mais uma função interessante dentro do AutoCAD que é a possibilidade de criar uma ligação entre uma folha ou apenas algumas células do Excel para ser atualizado diretamente dentro do AutoCAD eu vou fechar esta folha e vou deixar a outra e vou colocar aqui, por exemplo dois valores que poderiam ser os que quiséssemos vou guardar este fecheiro ora, no meu ambiente de trabalho chamei-lhe posso-lhe chamar CADsoft e vou ao meu AutoCAD vou fazer aqui uma nova tabela também para não confundir vou criar aqui uma nova tabela no caso vai ser igual à que já cá tinha mas vou selecionar aqui duas células para fazer a ligação portanto, link cell vou criar aqui uma nova ligação posso ter várias vou-lhe chamar, por exemplo, a A vou apontar para o fecheiro que acabei de gravar que é o CADsoft vou abrir e posso fazer a ligação a toda a folha ou simplesmente a uma zona e esta zona que eu não me recordo qual era que era o A2B2 portanto, pode ser, por exemplo A2B2 fazer ok e confirmar portanto, e tenho os meus dados inseridos portanto o que acontece agora é que quando eu vou ao meu Excel e faço a alteração de um destes dados um qualquer e gravo o meu fecheiro por cima o AutoCAD vai fazer download vai a minha folha de cálculo vai buscar a última informação baseada nesta ligação ou em várias ligações e faz a atualização portanto, isto tem uma funcionalidade muito interessante e muito importante porque sendo, por exemplo, o Excel uma folha de cálculo bastante poderosa e obviamente mais poderosa do que as tabelas dentro do AutoCAD permite-nos ter, de facto e trabalhar com aplicações bastante poderosas com todo o poder do Excel e exportar, por exemplo ou fazer esta ligação só de determinadas células que tenham resultados ou que sejam importantes para obtermos aqui por dentro do AutoCAD e fazermos esta atualização portanto, é extremamente interessante e muito potente se soubemos tirar a partir de facto desta funcionalidade e então, é extremamente interessante Abertura